Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Dwarf Fortress no canal do Arca, mas pra ter vocês comigo, continuando a nossa série de tutorial reais, então vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu trago pra vocês, tá bom? Legal! No último episódio, nós falamos sobre Stock Pirates, mostrei pra vocês como que eu faço, como que eu gosto de fazer, algumas implicações, como que eu separo sementes, comidas e tudo mais, tentei navegar um pouquinho ali na interface do Stock Pirates e foi isso, né? Nesse episódio, eu quero falar de duas coisas, uma das coisas que aconteceu no último episódio, que agora eu vou trazer aqui pra vocês à tona, e a segunda coisa é falar sobre comida e bebida, como que a gente vai produzir essas coisas. Legal! Então, a primeira coisa é, migrantes chegaram. Sim, em toda temporada pode chegar migrantes pra vocês, tá? Em todo ano, eu não me lembro se é uma vez por ano ou se é uma vez por temporada, pessoal. Alguém me corrija aqui nos comentários, caso você saiba com certeza, mas enfim, o fato é, migrantes podem chegar a todo momento pra vocês, e esses migrantes eles vão entrar, eles vão se tornar cidadãos, né? E não simplesmente ali, eles vão fazer parte do seu forte, você vai poder comandar eles. Eles não vão ser iguais aos Monster Slayers aqui que chegaram e que não fazem parte do forte, pedindo pra residir aqui, né? Pra morar aqui em algum tempo. Legal! Então, esses caras chegaram, né? A gente pode ver eles por aqui, eu não me lembro um dos caras que chegaram, realmente não me lembro, eu não marquei eles aqui, infelizmente. Esse aqui dá pra ver? Eu acho que não dá, né? Não vai dar pra ver, não. Ok. Mas o fato é que eles chegaram e eles vão funcionar como pessoas, como anões normais aqui. Geralmente é bem interessante ficar de olho nesses caras que chegam, tá, pessoal? Porque esses caras... Ah, você tá aqui. Ufa. Geralmente esses caras que chegam, é bem interessante dar uma olhada em que tipo de habilidades eles têm, coisas desse tipo. Dica! Dica de ouro. Guarda essa. Quando um anão tem muitas habilidades, que ele é muito bom em várias habilidades, principalmente em habilidades de combate, fique de olho nesse anão, tá bom? Fique de olho nesse anão. É a minha dica, não vou revelar mais do que isso, mas é isso, tá? Fica de olho nesse anão se ele tiver muitas habilidades ali, que ele é muito bom nelas, tá certo? Legal. Eu não sei se eu tenho um aqui, eu não vou olhar um por um, mas o fato é esse. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que apareceram vários monstros aqui agora, se a gente vier aqui em Odders, apareceram vários monstros aqui dentro das cavernas. Como eu disse pra vocês, cavernas são lugares perigosos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Inclusive apareceu um humano aqui que provavelmente vai pedir pra... Velho do céu, o que você tá fazendo aí? Como que você entrou aí, velho? Tá tomando banho? Não entendi. Ou tá afogando? Sei lá. Não entendi o que esses caras tão fazendo, não. E ele tá fazendo aqui... É, não tá tão bem equipado, não. Um monte de coisa de bronze e tal. É humano, né? Deixa ele aí. Humanos geralmente lutam muito bem, tá pessoal? Legal. Então, vamos lá. Eu já falei pra vocês sobre os imigrantes quando chegam e falei sobre a dica do anão. Se ele for muito habilidoso em muita coisa, fica de olho nesse anão, certo? Então agora vamos para a comida, tá bom? Primeiro, comida você faz na kitchen, que é esse cara aqui. Você pode vir aderir no meu task e preparar uma comida mais simples, uma comida fina, uma comida lavish, uma comida ali muito bem preparada, com muitos itens e tudo mais. No início do seu jogo, você pode preparar easy meals. Easy meals vai fazer biscuits, que eles chamam aqui dentro do jogo, biscuits de qualquer coisa que tiver. E isso vai ser o suficiente pra prover comida, alimento pra sua população. E, obviamente, o anão gosta mais de comer comida cozinhada, cozida ali, feita, preparada, do que uma comida não preparada, é fato. Só que easy meal não fica tão acima assim de uma comida ali crua, tá bom? Ainda é melhor, mas não é tão melhor. E, geralmente, quando você prepara a comida também, as easy meals, você acaba aproveitando melhor a matéria-prima que você tem. Agora, fine meals já são uma comida que agrada um pouquinho mais os anões, já não passam a não reclamar disso, eles começam a se sentir muito bem comendo com fine meals. Tudo bem? Legal. Então, nesse caso aqui, a gente poderia simplesmente clicar em easy meal. E, assim como qualquer outra tarefa, eu poderia simplesmente repetir ela infinitamente, ou falar pra fazer agora e tudo mais, né? Legal. Só que, pessoal, eu não gosto de deixar comidas feitas dessa forma. Geralmente, eu coloco o meu gerente pra cuidar dessa comida. Por quê? Porque eu gosto de fazer comida caso a gente precise fazer comida, entendeu? Eu gosto de preparar comida caso a gente precise preparar comida. Isso vai diminuir o espaço que eu tenho que ir pra armazenar comida, e também vai fazer eu cuidar um pouquinho mais da matéria-prima, né? Do balanço aqui, matéria-prima e comida preparada. Então, ok. Eu vou apertar O aqui pra gente vir pra cá. Vou apertar no maisinho aqui e eu vou colocar aqui, ó. Mil. Escrever mil. E eu vou preparar ismil por enquanto, tá? São os biscoitos lá que eu disse pra vocês. Nesse caso aqui, pessoal, eu quero sempre deixar ali pelo menos... Opa, pera, pera. Oh, crap. Cliquei errado. Eu quero clicar aqui, não ali. Eu quero deixar preparado sempre... A gente tem 14 anões. Nós podemos deixar preparado sempre 30 ismils. Aqui, tudo bem? E eu vou colocar condições nela. Que condições são essas? Primeiro, eu quero que não tenha... Que essas ismils, se for menor do que 15... Menor do que 20, na real. Se for menor do que 20, a gente já vai cozinhar. E eu quero que tenha matéria-prima pra fazer isso. Colocar matéria-prima aqui, não necessariamente é uma coisa necessária, tá? Mas eu vou colocar porque eu acho interessante. Então, eu vou colocar aqui com o Cable Items, tá vendo? E que os itens que sejam passíveis de serem feitos, né? Vou colocar aqui que sejam menor do que... Tem que ser maior do que 15. Tudo bem? Legal. Então, isso aqui tá pronto. A gente já vai fazer ismils assim. Legal. Então, qual que é a outra sacada? Além de preparar essas ismils aqui. A sacada é o seguinte, galera. Vamos vir aqui nos Jobs. Labor. E nós vamos vir aqui em Kitchen, tá vendo? E aqui, pessoal, nós temos Seeds. Essas Seeds é importantíssimos que ela esteja simplesmente pra... Que isso aqui não esteja marcado. Por quê? Porque isso aqui, quando você marca, quer dizer que o anão, ele vai poder cozinhar essa semente. Isso é uma coisa que você não quer. Outra coisa. Outra coisa. Eu tenho Pump Helmets aqui, tá vendo? E os Pump Helmets, eles estão para cozinhar e para produzir bebida. Nesse momento, eu não quero cozinhar Pump Helmets. Por quê? Agora me acompanha, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que Pump Helmets é o principal item pra sua cadeia de bebida e de comida? Lembra que eu falei isso? O que acontece é, quando você pega um Pump Helmets e você cozinha ele, você não extrai semente dele. A semente vai junto, você come tudo, certo? Agora, quando você pega um Pump Helmets e produz bebida com ele, aí sim você consegue extrair a semente. Entendeu a diferença? Então, vamos lá. De novo, Pump Helmets. Se você cozinha, você perde semente. Se você faz bebida, você ganha semente. Tá bom? É um jeito de você ganhar semente. Existe uma outra maneira que é literalmente extrair a semente do item, tá? Você literalmente manda fazer isso, mas eu ainda não fiz isso aqui pra mostrar pra vocês. Então, fica a dica, se você vai trabalhar com Pump Helmets, no início do seu forte, principalmente, que você vai precisar de mais sementes, é interessante você desabilitar que você cozinha ele. E a partir do momento que você já tiver muita bebida, tiver muita semente e tudo mais, aí você pode começar a cozinhar de novo. Você tem que gerenciar isso aqui. Tá bom? Legal. Então, tem isso aqui do Arvin Run, né? Provavelmente Pump Helmets também a gente faz. E carne, carne você pode pegar sempre, cozinhar sempre, você pode pescar sempre. Tem vários jeitos de você conseguir pegar carne. Então, fica a dica aí. Legal? Perfeito. Fechamos aqui e agora vamos pra parte das bebidas. Bebidas, pessoal, você pode fazer de duas formas. Quando você faz Extract from Plants, você consegue simplesmente extrair a semente das plantas, tá, pessoal? É importante dizer isso. Então, vamos lá. Brew Drinks from Plants. Brew Drinks from Plants, basicamente, eu estou fazendo alguma bebida de alguma planta. Então, Pump Helmets, ele é considerado como uma planta aqui. Se eu colocar Brew Drinks from Plants, ele pode utilizar um Pump Helmets ou qualquer outra coisa do tipo pra fazer uma bebida, pra produzir algum tipo de bebida. Agora, de fruta, pessoal, tem que ter frutas. E eu não mandei colher frutas aqui no início, eu não coloquei uma área de colher fruta. Eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco. O que eu vou fazer? Eu também gosto de colocar no Manager, tá? Bebida, pessoal, você pode ir mais longe. Pode manter um estoque de bebida grande, pode trocar a bebida quando uma caravana comerciante vier. Então, bebida nunca é demais, até porque se você fica sem bebida, os anões ficam de mau humor gigantesca, tá bom? Então, vamos escrever aqui Brew Drinks from Plants, que é o que nós temos nesse momento. Então, Brew Drinks from Plants. Nós vamos fazer aqui, por exemplo, sei lá, de 60 e 60, tá certo? E nós vamos fazer isso aqui sempre, tá? Vou colocar aqui, se a quantidade de bebida for menor do que, perdão, for menor do que 50, a gente ativa isso aqui e produz mais 60, tá certo? Então, isso aqui é importante. E outra vez que eu gostaria de fazer, seria Empty Food Storage, aqui, tá? Eu tenho que ter um lugar pra armazenar, isso eu não tenho, não adianta. Então, eu gosto de colocar isso aqui também, né? Ou você pode simplesmente não colocar pra você ser avisado quando você não tem barris o suficiente, tá? Ou você pode automatizar tudo, fica como você quiser. Então, eu vou colocar esse Empty Food Storage aqui. Mas uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Vou fazer outro Brew aqui. Brew Drinks from Plants. Perfeito. E esse cara aqui, eu vou colocar algumas coisas dentro. Pode fazer de 10 em 10, tá? Nesse caso aqui, eu não vou fazer o Amount of Drinks, e sim o Amount of Seeds, tá vendo? Amount of Seeds. Então, se a quantidade de sementes for menor do que 10, eu quero fazer isso aqui. E pessoal, eu fiz isso aqui, né? Então, a quantidade de sementes for menor do que 10, mas eu não quero que seja de qualquer semente. Eu quero colocar aqui como material Plump Helmets. Ok. Plump Helmets. Plump Helmets. Out of Seeds. Plump Helmets Spall. Pronto. Ok. Se a quantidade de Plump Helmets Spall for menor do que 10, eu já quero fazer isso de Plump Helmets. Tudo bem? Eu não sei se necessariamente ele vai fazer de Plump Helmets aqui, mas a gente vai fazer isso. E daí a gente pode fazer de 5 em 5. Tá certo? Se a quantidade de sementes for menor do que 10, a gente faz de 5 em 5 e deixa isso aí acontecendo. Pronto. Isso aqui já é o suficiente pra gente manter uma cadeia de produção aqui. Vamos ver se alguém vai fazer isso. Vai fazer essa coisa que a gente mandou. Esse minerador aqui tá sem tarefa. Aparentemente ninguém quer vir cozinhar ou fazer coisas desse tipo. Tá todo mundo guardando coisas. O que é terrível. Pronto, pessoal. O Expedition Leader aqui, ó. Ele veio fazer o que eu pedi. Então, ele pegou alguma coisa. Vamos até ver o que ele tá carregando, ó. Ele tá carregando Plump Helmets, tá vendo? Ele vai vir lá pra máquina de bebida, Que é essa destilaria aqui. Deixou o Plump Helmets lá. E agora ele tá trabalhando em Brewing from Plant. Tá certo? Isso que significa que ele tá criando algum tipo de bebida aqui. Vamos esperar um pouquinho pra ver que tipo de bebida que ele vai criar aqui. Só pra vocês verem o que o Plump Helmets faz, tá? Se não me engano é do Arvin Ale. Mas eu quero ter certeza. Não me lembro exatamente. Não me lembro se é do Arvin Run também. Pronto. Ok? Ele fez aqui do Arvin Wine. Na verdade, ele fez wine. Ele fez vinho de Plump Helmets, certo? E olha a quantidade de semente que ele criou aqui só de produzir isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, de cinco Plump Helmets, ele fez cinco novas sementes. E agora nós temos mais sementes pra guardar. Aqui, ó. Nós temos mais 37 sementes de Plump Helmets pra conseguir continuar plantando. Certo? Então, essa é a maneira de você conseguir sementes no início do jogo. Preste muita atenção nos Plump Helmets. Se você já tiver muito Plump Helmets Spawns, aí você pode começar a cozinhar os seus Plump Helmets normalmente. Mas seria muito interessante que pelo menos por uma estação você sempre criasse somente a bebida de Plump Helmets. Tudo bem? Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Galera, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Agora nós estamos preparando nossa comida. Estamos preparando nossa bebida. Ensinei amanhã pra de sementes pra vocês. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre os nobres, que é uma coisa que tá faltando aqui pra gente, tá bom? Mais pra vocês, vocês comem. Um abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.